Não acordou muito bem hoje, vou fazer um cafezinho especial então pra ele. Isso aqui vai atrapalhar a gente, ó. Nosso horário é 3h15, não é? 3h15, né. Já são duas. Quem vier aqui no Moca Plaza fica do lado da Bivara. Se fosse o chocolate menos doce, aí iria ficar gostoso. Mas o recheio é muito doce. Bom dia, vou fazer um cafezinho para o Nono. Vou pegar. Pronto. De volta. Não se assustem com a cor do xixi, porque é beterraba. Beterraba. Ele gosta de beterraba. Bom, vou fazer um cafezinho para o meu amor, porque o Nono está... Não acordou muito bem hoje, está com uma dor de cabeça. Aí vou fazer um... Aqui, ó. Oi. 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 Olha, pessoal. Eu tomei banho ontem. Estava estressadíssimo. Como o papai pode fazer isso comigo? Comigo. Não é que eu não? Caiu. Caiu, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Que dengo. Oh, meu Deus. Então, não acordou muito bem hoje, vou fazer um cafezinho especial, então, para ele. Ovos. Aqui está o nosso cafezinho da manhã, vamos ver se o Nono gosta. Vamos lá. Vamos lá. é um sanduíche de peito de peru e queijo aqui é um ovo com tomate queijo e orégano e aqui sobremesa goiabas a gente pegou lá da minha tia será que vai estar bom e como você está vamos comer vamos comer é a caneta nova que o nono ganhou de presente já levei um esporro porque eu esqueci o café dele bom você já comeu? come quero ver você experimentando mas eu quero ver eu quero ver você experimentando agora agora estamos todos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá pessoal, é um novo dia? É um novo dia É um novo dia? É um novo dia Melhor eu falar como que você está pro pessoal Calma Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Está tudo bem por aí, vocês estão se cuidando Amigos, queridos Bom, dá oi né, você já falou com eles né? Já falei várias vezes Ah, então tá bom, esquece Hoje é um novo dia, hoje eu estou melhor Ontem foi difícil, o Rafinha falou pra vocês né? Que eu passei o dia inteiro com dor de cabeça E ânsia, acho que é enxaqueca né mozinho? É Não deve ter sido enxaqueca Enfim, mas estou melhor, estou melhor Não 100% mas melhor, graças a Deus Nós estamos indo fazer um negocinho hoje na Polícia Federal Quer falar rápido? Fala querido Quem deve teme né? Não, a gente vai tirar nosso passaporte É renovar né? Nossa, já está vencido há mó tempo Sim E aí vamos aproveitar as férias agora para a gente tirar o passaporte novo Senão depois fica complicado né? Ver um horário, uma data E também aproveitar que aquela suspensão lá que estava tendo da emissão do passaporte Agora já foi regularizado né? Então está tudo certo, então vamos aproveitar É, começando o ano com coisas novas Temos tantas novidades para vocês crianças Tantas novidades, esse ano vai ser top Só que a gente não vai contar agora Se vocês quiserem vai ter que acompanhar o nosso canal É isso aí Não é amor? É isso aí gente Mas está legal hein? Vai ter novidades, vai ter novidades Várias E é isso gente Olha o trânsito que está A sorte que nós saímos mais cedo né amor? Mas mesmo assim ó, isso aqui vai atrapalhar a gente ó Nosso horário é 3h15 não é? 3h15 Shopping Shopping floor da Moca A gente já está pertinho né? Mas está esse trânsito aqui que não sei o que aconteceu É Aqui geralmente é tão tranquilo Pode estar lagado ali na frente também né? Será? Não sei Mas vamos chegar, vamos chegar a tempo Espero que não atrase né? E o engraçado que lá em Atibaia Estava chovendo né mozinho Mas estava um calor E aqui eu também não sei né? Se lá mudou também Mas aqui tem chovido e tem Deixado o clima mais gostoso né? É que eu acho que lá em Atibaia é mais quente É? Mas o pior foi no Ano Novo né? Na casa da minha tia Nossa é verdade Foi lá em Jaguariona Nossa lá estava um forno Tava Lá estava um mormaço terrível Nossa muito quente, muito quente Nossa o nosso sobrinho lá Pingando assim de suor E ele querendo brincar fora No calor Meu Deus do céu Querendo correr né? Aham Ai meu Deus Estamos com saudades Estamos com saudades Conta aqui como que foi A virada de ano Nós queremos saber Nós queremos saber também de vocês Não é só sobre nós É sobre vocês Conta aí Deixa aí nos comentários Como que foi Se foi legal Se passaram com a família O que que teve E taraná É bom saber A gente gosta de saber Sim Certo? Felizes gente Felizes demais com vocês Em nossas vidas Amém Tchau Chegamos 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 Que horas são Rapinha 3 e 20 3 e 20 Moto de trânsito Mas chegamos Amigos Deu certo Graças a Deus Pode ser Né mozinho Graças a Deus Deu certo Não sei se o senhor Foi assim também Né Mas o meu Ela pegou o documento Aí tipo Ela pediu pra colocar O polegar só Né E tirou uma foto Sim E só Foi rápido É que a gente também Já tinha um passaporte Antes Né Só que ela falou Que não tinha Previsão Né Porque tá regularizado Mas eles estão Primeiro fazendo Aqueles que estavam Represados Né Aí depois que Acabarem esses Atrasados Aí vão chegar Na nossa É sim Mas não deve demorar Muito não Eu acho que Quanto tempo Mais ou menos Dez dias Né Já deve estar Em nossas mãos E vamos poder Fugir do país Mas aí eles vão Avisar pra gente Por e-mail Ou então A gente fica de olho No site Da polícia Que bom né Fizou certinho agora A gente chegou Meio atrasado Né Por conta do trânsito Lá Tava tendo obra Né Sim Deu uma corridinha No finalzinho Mas deu Passando lá Por todos os buracos Mas deu certo Olha ali ó Mostra aquele lá Você já falou Nesse roca Ah é Roca é muito bom Gente Não lembro se eu gostei Tanto assim Era gostoso sim É que eu não lembro Que eu pedi na verdade Não Mas é gostoso Do roca E eram umas porções Grandes também Dá pra dividir Não sei se mudou Faz tempo que a gente não veio Verdade né Você viu ali embaixo Tem uma praça pet Ah é Tem que fazer um dia aqui O Konami Pra ver se se diverte Um pouquinho Nesse lugar Pode ser Bom é que dá pra comer Lá fora Só que hoje Sem condições Muita chuva E aqui é bem gostoso Quer dar uma voltinha Ah a senhora ali Dentro do trem Teremos um filho né Rapinha Pra levar nesses brinquedinhos Irei me divertir Mais que ele Vamos andar Aqui é a polícia federal Federal Polícia A gente tirou o passaporte Ah não Só que aqui é só pra retirada De passaporte Ah Mas do outro lado Que é né É A entrega de documentos E tudo mais É aqui do lado Do pão de queijo Sim Aqui ó Essa aqui Quem vier aqui no Moca Plaza Fica do lado da Vivara Ainda bem que a gente perguntou Pra segurança né O que é isso Cinema Acho que é coisa do De promoção né Ah Do Cinemark Que gracinha isso aqui Ah Aqui ó A gente vai assistir Avatar 2 gente Junto com Selval E Dona Tereza Não vai ser aqui em São Paulo É Vamos ver aqui rápido Esse daí é um filme Que a gente quer assistir também né Não quero não É assim Não não quero não É que eu não gosto De filme de terror gente Não não gosta Tem pesadelo Ah parece ser legal Sei lá Sei lá Já virou meme né A boneca dançando É Mas eu não quero não Vai ser legal sim Bom Não sei se a gente vai assistir no cinema né Vamos aqui agora rapinha Quando chegar nos streaming A gente assiste É Que da hora Cara, a gente ama hotback Não é verdade? Faz tempo que a gente não vem no hotback, né, baby? Faz tempo mesmo, viu? Desde quando começou a pandemia, né? Assim, eu ainda fui uma vez lá com o pessoal do trabalho Então desculpe aí, cara Ele e as gordices dele, pelo amor de Deus, né? Olha a colherzinha que eles estão usando agora Pera aí Pega aqui Olha essa colherzinha É de papel, né, isso aqui? Ó Isso é biodegradável, né, Slá? Ah, que legal Gostei dessa ideia, viu? Né? Interessante O que é seu bumaltine? É, abenço Aqui tem umas cadeiras que eu queria Quando eu tiver um espaço legal Eu queria, ah, mas eles tiraram, Rafinha Sabe aquelas cadeiras de balanço que ficavam aqui? Aham Ah, eles tiraram Ah, queria mostrar Aqui sempre tinha mais cadeiras de balanço Toda vez que nós passávamos aqui Eu queria parar pra sentar, mas tinha alguém E agora não tem Nem a cadeira Pronto O cara comendo, ó Depois de estar gripado aí Tem que estar cuidando das pessoas, né? Safadinho Chuva Vamos correndo, amor? Vá Para eu só tirar a marcha, senão eu vou morrer Deixa a mulher passar Vamos? Ixi Ai, sai daqui Ai, vizinho na água Corre Ai, meu Deus Chuva O cara está mais preocupado com sorvete É Proteja o sorvete Proteja o sorvete Meu Deus Quanta chuva Entra O sorvete está empate Se recompone, amorzinho Deixa eu falar pra vocês Sobre a torta de maçã que nós fizemos lá Quer dizer, o Rafinha fez Né, mozinho? Ei, na verdade Eu só cortei Você que fez todo lá O brego d'égua Fez sucesso Acabou tudo, não foi? Acabou tudo Não deu nem pra levar pra casa Não foi? Um sucesso Um sucesso total As pessoas comeram Não sei se foi por educação, né? Ficou gostosa a torta A primeira tentativa foi boa Dá pra consertar algumas coisinhas Mas ficou muito boa Vou deixar aqui Essa aqui é a torta de maçã Põe sua mãozinha aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui é a torta de maçã Uma delícia Uma delícia A gente esqueceu de tirar De filmar É, só tirou foto, né? Ainda bem que o Rafinha tirou uma fotinho lá Pra mostrar pra vocês Senão não teria nada E as pessoas ficaram falando aqui Cadê a torta de maçã? Por que você não postou? Tcharaná, tcharaná Eu falei pra não filmar aquela hora Mas ele falou Não, tem que ser só na hora que for cortar E desenformar Vocês viram, né? Mas é isso, gente Vamos pra casa? Vamos Aqui, ó Peraí, ó Bom? Nossa, é muito doce isso, né, amor? Mas você sabe que esse daqui não é sorvete, né? É massa gelada, né? Massa gelada? Por quê? Porque eles mudaram Mudaram? Não sei, gente É, eles mudaram, tipo Pra pagar menos imposto Ah, é? Mas assim, acho que sorvete tem um imposto mais caro Do que massa gelada, creme gelado, sabe? É sério? Nossa E diminuiu o valor? Claro que não, né? Não, mas o gosto é igual Massa gelada Mas é uma delícia Massa gelada, gente É isso, gente Vamos Olha só como que tá Ó, de chuva Quer dizer, isso aqui é porque tá embaçado Deixa eu jogar ela na mão Desembaçou? Tá desembaçando Vamos Vamos? Vamos Aqui, ó, gente Do outro lado da rua Era onde a gente tava parado no trânsito Ah, agora acho que os carros vão sair Aí vai dar pra ver melhor Mas tá tendo uma obra ali Fechou pra você, hein, amigo Ih, caminhão Cuidado, baby Acho que é obra de recapeamento, né? Deixa Dá pra ver? Nossa, olha Vamos ver, vamos ver É lá atrás, ó Adeus Agora vamos voltar para casa Bom dia Quer subir? Não, não, não Não late, cara Vem Vem Cuidado, hein Que lindo É lindo Bom dia Bom dia Ó Insertamos aqui, ó Que loucura Não Não foi nem preciso, gente Trocar lá o reator A gente encontrou a lâmpada lá em Atibaia Vocês acreditam? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não foi preciso trocar Não teve que gastar dinheiro Com um monte de coisinha assim, né? Se bem que A gente ficou sabendo Que não era tão difícil De fazer essa troca Que daria Que daria pra trocar Fácil É isso Vou tomar um cafezinho aqui rapidinho Pra editar o vídeo pra vocês, queridos Tá? Rapidinho Porque café de manhã É importante É importante Chocotone Muito doce Muito doce esse aqui Se fosse um chocolate menos doce E aí iria ficar gostoso Mas o recheio é muito doce Nossa Ainda tem esse aqui pra abrir Pelo amor de Deus É muito Chocotone É muito Paretone Nós viemos lá de Atibaia E aí nós trouxemos Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Goiaba Goiaba Olha o tamanho dessa goiaba Olha isso aqui Olha isso É muito grande, né? E ela tá tão bonita Um cheiro Tá muito docinho Muito docinho essa goiaba Uma delícia E você, tio? Você tá bem? Hein? Você tá bem? Vai ficar com essa cara mesmo? Vai lá com o papai, vai? Vai lá com o seu papai, vai? Desde quando nós voltamos pra Pra São Paulo Que eu não arrumei minhas plantinhas, né? Elas tão aí, ó Aí fora Mas e essa branca aqui? Ela tá tão bonita Não tá bonita, amor? Nossa Tá linda essa branca aqui Tá tão florida E você, cara? Você quer subir? Vem Vem aqui Aí, ó Bom dia, Rafinha, meu amor Bom dia Ixi O que ele rosnou aí pra você? Empurrou ele, foi? Não Cuidado aí Eita Tá louco, gente Tá louquíssimo Esse cara, ele tá louquíssimo Olha Olha essa boca mordendo meu braço Que horror Chega Nossa, que cabelo Nós temos tantas coisas pra contar pra vocês Tem tanta novidade Então acompanha a gente aí no canal, tá bom? Continua acompanhando a gente no canal, né, Canamita? Olha como ele tá me olhando horroroso Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui Quero agradecer a todo mundo Que sempre fica até o final Que deixa aquele like, que comenta Um grande abraço no coração de vocês Se cuidem Se cuidem Até tchau, Rafinha Tchau, gente Até tchau, Canamito Até tchau Tchau